Brasilândia na contramão não vê que testes são extremamente desnecessários na pandemia, como conto Samidana. O Brasil tem praticamente 210 milhões de habitantes. Isso significa 2,7% da população mundial. Se essa proporção acompanhasse os casos e as mortes por Covid-19, o país teria hoje 424.182 casos. Em vez disso, temos quase 2.300.000, ou 14,6% dos casos registrados no mundo. O número de mortes estaria um pouco acima de 17.270. Além disso, a epidemia começou aqui muito mais tarde. Só em 12 de março o país registrou a primeira morte. O que será que deu errado? Bom, alguns dizem a dificuldade de manter a população isolada. Para essas pessoas, o isolamento funcionou bem no começo, mas foi ficando cada vez mais difícil. As imagens do transporte público lotado em algumas cidades, sem dúvida, agravou. Mas isso poderia ser compensado, ao menos em parte, por testes contra o Covid-19. Mais de quatro meses depois da primeira morte, o Brasil continua testando muito, mas muito pouco. Como se dá para ver em uma lista de países que mais testam, com exceção dos Estados Unidos, todos conseguiram controlar bem a doença. Nessa lista, o Brasil ocupa a vigésima posição, quando classificamos países por testes por milhão de habitantes. Na verdade, testamos nove vezes menos, por exemplo, que o Reino Unido. Oito vezes menos que a Rússia e sete vezes menos que o Catar. Há alguns dias, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu que a testagem não é essencial para conter a Covid-19. No meu entendimento, isso é um erro e explica, em parte, por que estamos amargando posições tão ruins na mortalidade. Testar a população para identificar e isolar novos casos, impedindo que estes continuem transmitindo o vírus, foi a base da estratégia de contenção do Covid-19 na Alemanha, na Coreia do Sul e em outros países. Mesmo o Reino Unido, que passou por uma fase de não fazer isolamento e uma segunda fase de colapso, acertou a contenção ao se tornar o país que, proporcionalmente, mais faz testes no mundo. O Brasil segue com pouco rastreamento de casos, identificando a Covid-19 praticamente quando a pessoa procura o sistema de saúde já com sintomas. Com isso, perde a chance de conter o vírus quando ainda não foi transmitido. Essa estratégia e a visão sobre testagem precisa mudar urgentemente.